Eu tava brincando com ela, ela falou, eu sei tocar até de costa, a menina tem 14 anos, bota o violão nas costas e tá aí, você viu, ela tocou e tocou solo, gente Gente, não tem coisa errada não, pode parar aí Carol, olha só, pode tirar o violão não Eu tava brincando, peraí, volta o chapéuzinho pra ela aqui, eu tava brincando com ela, ela falou, eu sei tocar até de costa, a menina tem 14 anos, bota o violão nas costas e tá aí, você viu, ela tocou e tocou solo, gente Carol, de onde veio essa brincadeira? Você tirou tema com alguém um dia ou não tinha o que fazer e foi tocar? Na verdade eu vi um vídeo na internet, você acredita? Aí eu falei, ah, eu quero fazer isso também A internet ensinando as pessoas e educando, né, que isso daí pelo menos pra alguma coisa de bom, tem alguma coisa que viu, deixa de tentar fazer É verdade E é muito diferente porque você muda a coordenação, ela que muda pra trás, né? Então, é difícil tocar nas costas porque, tipo, seu braço fica pra trás Você não enxerga a corda, não enxerga nada Não enxerga o que você tá fazendo Gente, ela tem 2, 3 anos, nesse link aqui tem essa matéria, as anteriores e tudo que tiver de matéria daqui pra frente com a Carol Você vai tá acompanhando tudo nesse link, inclusive informações de contato e tal Porque, ó, a menina talentosa, com um baita vozeirão desse daí e ainda toca viola nas costas, o que mais você quer? E Carol, além de você tocar a música dos outros, você também tem as suas músicas, né? Tenho, tenho sim, tem uma que é a atoria do meu pai, o arranjo do meu professor E é mais a letra do teu pai? É a letra do meu pai Tá, e letra tua tem também ou não? Não, ainda não Assim, eu não sei o que acontece, assim, quando eu começo a escrever uma música assim Eu não sei, não penso em alguma coisa, entendeu? Bom, o que eu te digo do... eu passo a moto aí O que eu te digo do povo que eu entrevistei, até eu sempre pergunto quando é compositor Eu falo, ah, pra compor tem que ter dor de corno, dor de pé na bunda, falando português, claro Então, como você é muito mocinha, não tem nada disso ainda, tá faltando inspiração, sorte tua Depois até a gente vai acompanhar a tua carreira a tal hora que você fala Nossa, comecei a compor, eu falo, comecei a namorar também Daí espera que não aconteça, mas a gente vê, pela história de muitos compositores A maioria das letras sempre é dor de amor, dor de saudade, alguma coisa assim, né? Se é que sobra natureza, tem um monte de outros temas, assim, que você pode, de repente, começar Mas compor, que a gente vê, é difícil Porque, assim, você começa a colocar, e ainda mais hoje, que tem internet, tem esse monte de coisa Você fala, ah, mas daqui tá virando aquela música, não sei se já aconteceu isso Você começa a fazer, daí você fala, meu... Tá igual aquela música, só mudou com uma... É, isso aí você briga com o inconsciente, você faz o negócio, tenta fazer isolado e a hora que vê, descobre Ou você pensa no ritmo da mesma música, aí você vai ver, só tá a letra um pouco diferente Aí você pensa, não, tá igual, não deu certo É, quero deixar claro, não é que não tem, é que as que tem, normalmente acontece isso Do você acabar descobrindo e ser idôneo, né? De pegar, ainda mais no caso da música, que tem um milhão De repente você fala, ah, essa daqui é de 1960, ninguém conhece Não, a pessoa é séria e tal, então fala, não, essa daí é aquela música, eu não vou fazer igual, né? Verdade Mas, gente, se quiser conhecer a Carol, quiser saber mais dela, assim, nesse link tem mais informações de contato E todas as entrevistas que a gente fizer com ela E aí 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 E aí